Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DNR, descontrolando os vídeos pra vocês. E pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo de sexta-feira hoje, né? Já estamos aí no final da semana, até que enfim, é um dia de descansar agora, né? Depois de uma semana tensa de trabalho. E a gente tá voltando aqui então com mais um vídeo de Stardew Valley pra vocês. E a gente vai vir aqui rapidão, então, como sempre, ver o que que tem amanhã. Dinho solarado, beleza? De novo não, não. Caramba. E é evidente, beleza, eles estão descontentes. A gente sempre tá pegando esses bichos descontentes, né galera? Bom que tá chovendo, tá de boa. Embora a gente não precise de chuva, né? Porque a gente já... vamos dizer que nós temos muitos rigadores. Então os rigadores já tomam conta das nossas coisas aqui. Vamos só botar isso aqui aqui, que tá perdido aqui mesmo. E vamos lá. Nossos bichos estão lá dentro, a gente não tem que... A gente não fechou nem a portinha pra eles saírem. Vamos só falar um oi pra eles aqui. Pra eles ficarem felizes. Ok. Vamos alimentá-los. E a gente vai zarpar para o lado de cá. Vamos ver as nossas vaquinhas como elas estão. Vamos lá. Vamos na ordem. Pegar tudo bonitinho, nossas cabretinhas. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante leite aqui. Cara, eu tô muito feliz no último vídeo de ter conseguido uma grana boa, hein? 31 mil. A gente já pode ir lá. Até comprar, se a gente quiser, um upgrade da nossa nova casa. Pra aumentar a nossa casa. A gente já pode fazer isso daí. Eu não sei se eu já faço agora. Se eu... Continuo guardando a grana. Talvez a gente até compense a gente guardar a grana, né, galera? Mas talvez... Vamos ver. 31 mil. Eu preciso ver quanto tempo ainda vai durar. Pra gente plantar algumas batatas. Sei que... Elas estão bem ainda cruzinhas, né? Isso daqui. Ah, tem uma coisa que a gente tem que levar lá depois. Não pode esquecer. A gente levar na community center. Vamos só colocar os itens aqui pra gente não esquecer. Beleza. Eu boto isso aqui aqui. Mais um pra produzir aqui. Esse leite a gente guarda. A gente tem presente pra levar pra Halley. Não, a Halley já deu os presentes que a gente tinha que dar nessa semana. Mas a gente tem bastante cocô ainda pra poder levar pra ela depois. Então tá bem sossegado quanto é isso aí. Beleza. Então, o que a gente poderia fazer hoje? Vamos dar uma geral, galera. Acho que a gente compensa a gente dar uma olhada. E o que a gente pode ainda melhorar na nossa fazenda. Dar uma olhada nas construções que tem lá na nossa amiga Robin. Ela vai poder nos dizer melhor aí. O que a gente deve fazer? Vamos ver lá. A gente já tem uma ideia do que a gente pode construir depois, né, galera? Eu sei que as plantações vão me dar uma boa grana. Eu vou juntar esse dinheiro pra me comprar mais plantas. Pode ter certeza disso. Talvez aumentar até a quantia de plantação ali. Colocar um pouco mais. Abrir espaço, talvez. Eu podia aproveitar esse dia chuvoso, né? Pra deixar uns itenzinhos lá, né, galera? Acho que vai até compensar. Beleza. Vamos ver, então, pra nossa fazenda. Se a gente quiser aumentar. A gente tem um criador de slime que a gente pode fazer. Precisa de uma barra de iridium. Eu não sei se a gente tem. Existe um viveiro de luxo. Doze animais dentro. Vem com sistema de autoalimentação. Desbloqueia coelhos. Vinte mil gold. Celeiro de luxo. Desbloqueia ovelhas e porcos. Vinte e cinco mil, galera. É. Então a gente vai ter que começar a comprar esses celeiros de luxo, hein? Celeiros de luxo. Desbloqueia ovelhas e porcos. Eu tô achando que eu vou... Fazer esse celeiro de luxo. Eu vou fazer só pra eles mesmos. Pra porco e ovelha. E o viveiro? Pra coelho e pato, talvez? A gente pode fazer isso? Não sei. É que a gente vai precisar deixar um espacinho pra por eles lá, né? Mas se não, a gente vai ficar meio apertado. E pra minha casa? Construções na fazenda. Não. Construções da minha casa. Aumentar o tamanho da sua casa e adicionar um quarto de bebê. Vai custar cinquenta mil gold. E você também precisar de cinquenta... Caraca! Cento e cinquenta pedaços de lei. A gente vai ter que começar a economizar, hein, galera? Porque, ó... Um pouco caro isso aí, hein, cara? Poxa vida! Bom, galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o embalo da chuva... E vou cavucar, velho. Vou cavucar lá. Vou começar. Vou ver se eu consigo fazer uns irrigadores. Eu não sei quanto que a gente tem aqui. O que a gente precisa fazer irrigador normal. Com qualidade. Ferro. Dá pra gente fazer alguns, hein? Eu tô pensando até em plantar algumas coisinhas lá. Pra plantar um pouco de batata. Eu vou até comprar mais aqui, né? Porque... A gente vai precisar de bastante batata. A gente tem aqui tulipas. Couve, jazz, alho. Tem bastante coisinha aqui que a gente pode comprar. Brotos. Aqui a gente vai comprar mais pra frente. Bom, vamos comprar mais uma quantia aqui. A gente tá dia nove. Vamos comprar mais umas batatas. Umas... Umas cem batatas. Beleza. Vinte e seis mil. A gente tá de gold. Eu vou gastar quatro mil com as batatas. O que a gente vai fazer, então? Vamos lá. Vamos fazer uns irrigadores. A gente faz uns irrigadores aqui. Mais irrigadores de qualidade. Aproveita a chuva. A gente já faz. Já dá umas cavadas lá embaixo. Umas cavucadas. Já libera um espaço. E a gente já planta mais. A gente vai precisar de mais espaço depois. E eu acho que compensa a gente já fazer o esquema... Novo, né? Pra gente não ficar dependendo. Tá, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Deixa eu deixar fazendo aqui também. Porque senão a gente vai ficar com pouco. Ok. Vamos fazer então aqui. Oito. Vai dar pra fazer quatro. Por enquanto. Ok. Quatro. Eles pegam então em volta. Pra gente não ficar... Acabando... Perdendo espaço por causa deles. O que a gente pode fazer? Mais pra cá a gente pode plantar. Fazer a plantação de... Desses itens que a gente vai fazer... Fixos, né? Igual o que a gente fez aqui do lado, no caso. É de plantações que vão sempre voltar a produzir. A gente pode começar a fazê-la aqui no canto. Talvez a gente nem precisa desfazer aquela plantação ali. A gente só faz umas plantinhas aqui. Já que na próxima estação a gente vai acabar usando as blueberries, né? Acho que é as blueberries que a gente tem na próxima estação. Já que a gente vai usar elas... A gente pode economizar uma grama na hora de compra de sementes. E comprar só as sementes de uma vez. Igual as batatas que a gente acaba fazendo aí. Vamos só quebrar essa árvore aqui. E a gente vai liberar uns espaços pra cá então. Então a gente faz um esqueminha legal. Vou deixar molhado. A gente já planta. E é sucesso. Só deixa eu dar um bisu aqui em cima. Antes que eu me esqueça. Que a gente tem ainda algumas coisas pra... Alguns fertilizantes que eu me lembre. Fertilizantes básicos. Vamos pegar eles aqui que... Acho que vira a gente ter. A gente vai precisar ir lá catar mais prata, hein, galera? A gente tá ficando sem prata já. Talvez no próximo dia a gente vai lá. Bom. Eu posso fazer mais? Vou fazer mais então. O que é isso? Coloque os cultivos dentro pra produzir uma quantidade variada de sementes. Não funciona com frutos de árvore. Fábrica de sementes. Não tinha uma dessa não. Não tenho. Bom. Então vamos pegar aqui e vamos fazer mais quatro irrigadores. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui então? A gente precisa deixar um espaço. Então não pode deixar assim. A gente tem que deixar aqui. Por exemplo. Aí o que a gente faz? Vai ter aqui. Vai ter aqui. 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 Vai ser isso daqui. Isso é um irrigador. A gente pula. Pula. Põe outro aqui. Né? A gente vai ter mais um irrigadorzinho aqui. Aqui. É. Vai dar só aquela batidinha. Eita. Passou. Ok. Então a gente fez oito irrigadores. Dá pra fazer a pula uma. Aqui vai nascer. A gente põe aqui. O que vai ter aqui. A gente precisa ter um caminho no meio aqui. Pra gente não acabar fazendo merda. Vamos bater isso aqui. Vamos tirar daquela limpadinha aqui. Beleza. Aqui. A gente bate nessas pedras. Ok. Então. Aqui a gente pode plantar. Pula aqui. Aqui. Beleza. Vai sobrar dois. Vamos pôr mais pra cá então. O negócio é a gente ir sempre aumentando aqui nessas produções. Né galera. Não fica pra trás não. Vamos só ganhar dinheiro agora. Nossa meta é ganhar uma boa grana. Porque você viu que as coisas agora estão caras né. As coisas vai vir meio carinha pra gente agora. Aqui vai nascer. Aqui vai nascer. Não. Aqui vai nascer. Aqui vai. Ok. Beleza. Então temos as nossas... Nossos terrenos aqui já feitos aqui já feitos praticamente. Só vamos dar aquela cavucada neles né. Vamos ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Acho que dá tempo de boa. A gente tem energia. Acabou o cardinho aqui ó. Deixa só um espacinho porque... Isso aqui vai servir pra... Isso aqui vai servir pra... Isso aqui vai servir pra... O fertilizante. Porque sempre é bom a gente ter... O fertilizantinho aqui pra poder dar uma... Uma chance melhor aí de vir... Uns produtos bons. Beleza. Tá feito. Perfeito. Nossa acabou até o fertilizante. Bom. Vamos plantar então nossas batatinhas. Já que por enquanto compensa mais plantar batata mesmo. Caso que eu plantei em lugar errado ali. Mas tá bom. Ah, a planta errada. Vou ter que ir lá... Vou ter que molhar essas plantinhas ali. Senão a gente vai perder. Ok. Eu devia ter feito isso aqui né. A batida aqui ó. Ah, vamos tirar essas bagaça aqui galera. Duas sementinhas não vai fazer muita diferença. Nossa, faltou colocar até aqui. Agora que eu vi que não tinha... Negócio aqui de produção. Beleza. Então a gente vai começando assim. Por enquanto. Depois a gente vai catando mais coisa. A gente vai melhorando. Porque a gente já tá sem prata. E isso aí vai complicar a gente se a gente não tiver mais. A gente precisa ter bastante prata aí. Pra ter aí uma... Um bom estoque aí de coisa pra gente poder fazer depois. Cara, esse aqui... Cadê meus negócios aqui? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui... Deixa isso aqui aqui também. Ok, vamos pegar aqui as produções. Vamos botar pra vender. Porque é o que a gente tem hoje. Nossas produções vai ser só de animais no dia de hoje. E fechou. 26 mil galera. A gente tá com 26 mil. Vamos dar aquele cochilo. Aí eu fico pensando, galera. Será que a gente já compensa... A gente já investi no... Lá no celeiro, melhor. Eu tava pensando em comprar o celeiro. Porque vem as cabras e os porcos. Eu sei que porcos... Os porcos dão uma grana boa, né? Porco dá uma... As trufas que o porco dá, dá uma graninha boa. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui na prisão do tempo. Nublado. Avidente. Neutro. Reprise, eu já sei. Ah, os amiguinhos estão neutros, né? Eu queria que eles estivessem bem felizes hoje. Pra gente poder ir lá caçar. Ter mais sorte. Mas pelo jeito, a gente vai ter que ir assim mesmo. Se a gente quiser arriscar, né? A gente não precisa arriscar. Mas eu acho que não tem jeito. É melhor arriscar. Senão a gente vai ficar sem, né? A gente vai ficar sem prata. Vamos falar com a galera? Olha o pato. Nossa, o pato tá grande, velho. Katrina. Beleza. Me dê um ovo de pato. Será que eu consigo usar ele lá na produção? Não adianta usar agora porque tem um ovo pra nascer ali. Tem um ovo nascendo e a gente não vai conseguir mexer em nada naquele canto. Beleza. Vamos pegar aqui. Agora é um momento difícil. As vacas primeiro. Beleza. Essa cabra aqui. Depois vai faltar a cabra do canto. Beleza. Conseguimos pegar tudo que tinha que pegar delas. Vamos lá só dar o alimento. Porque elas vão ficar com fome. Depois a gente precisa ter o alimento delas aqui tudo certinho. Nossa, acabei pegando mais. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que juntar também é os recursos, né galera? A gente tá com pouco recurso, eu acho. Vai ter que ter uns recursos aí pra gente. Aqui a gente tá com pouca madeira. Pedra a gente deve tá com um pouquinho também. Vou até dar uma olhada. Olha que o mel tá produzindo bastante aqui, ó. Vamos botar o mel aqui. Na parte de alimento. Vamos só dar um bisu aqui, galera, ó. O ovo. Vamos ver se o ovo de pato dá pra pôr. Dá pra pôr. Será que é o que que faz? Vamos guardar isso aqui. Pra depois a gente produzir mais. A gente tem que ter sempre guardado. Ok. Será que alguma produção ficou pronta? Acho que ainda não, né? Será que não dá pra gente colher ainda? Tá ok. Beleza. Aqui tá tudo bonitinho. Tá tudo aguado. Tudo tranquilo. Vamos olhar os nossos recursos, galera. Vamos ver o que a gente tá de recurso aqui. Madeira. 310 de madeira. Pedra 590. Até que de pedra a gente tá bem. Só que a gente vai precisar de madeira. Tô achando que compensa a gente dar uma quebrada pra cá, né? Aproveitar o embalo. Nossa, pior que a gente tá ficando sem espaço aqui já, hein? Pensei que ia dar pra gente jogar mais pra cá as coisas, mas é capaz de não dar não. Nossas plantações estão ocupando um bom espaço aqui. Já tem a estufa aqui do lado. Eu vou ver se eu vou conseguir colocar aqui. Vou ter que colocar na frente do nosso santuário do vovô aqui, mano. Vou ter que fazer um esquema depois. Bom. A gente pode derrubar essas árvores aqui. Só deixa eu pegar aqui o resultado ali da extração. Vai ter que pegar essas árvores e vão ter que dar uma derrubada. Senão a gente vai ficar sem material. E aí, galera? Mina ou madeira? O que a gente faz, hein? Acho que a mina a gente não compensa hoje por causa do pessoal que tá meio ruim lá. Meio triste, né? Os deuses estão meio tristes. Então, acho que vai compensar a gente ficar fazendo aqui. Quebrando umas madeirinhas. Dar aquele espaço. Dar uma liberadinha. Pelo menos assim a gente já ganha um pouco de madeira aí. Porque pra construir o celeiro já são quase 500 de madeira, né? A gente vai precisar ter madeira. Bora rapidinho. Rapidinho a gente fecha 500. A gente tem 300 e pouca. 200 e pouca. A gente consegue rápido isso. A gente depois tem que plantar algumas árvores. Porque a gente só tá catando árvores. Só catando árvores. Nada de plantar. Nada de fazer uma... Uma grada natureza, né? A gente só destrói. Só derruba. Lenhador. Rufus, Lenhador. Nossa, ficou bem sujo, hein, galera? Depois que mudamos aqui pra primavera. Do jeito que tava bonitinho as coisas nossas. Ficou sujo pra caramba. Poxa. É isso aí. Vamos lá. Vamos dar só uma puxada pra cá. Tirar essas bagunças daqui. É uma pedra que dá grande. Dá pra gente pegar também. A gente já... Dá aquela... Eliminada aí na... Vamos quebrar os pedacinhos aqui, ó. Tô quase pescando aqui nesse riozinho pra ver se a gente pega alguma coisa, né? Será que a gente consegue pegar? Talvez a gente cata lixo, né? Lixo a gente leva ali pra fazer no reciclável. Nossa, aqui vai cair tudo dentro da água. Sabia que ia cair na água. Peguei só três madeiras. Bom. Vamos tentar pescar pra que a gente consegue pegar aqui. Acho que vai ser só lixo. Creio que não tem peixe aqui nessa... Nesse laguinho meu da fazenda. Lixo. É um lugar bom pra gente fazer lixo, né? Pra gente pôr pra reciclar. Só pega lixo, acho. Se eu jogar peixe aqui dentro, será que... Nasce mais peixe? Eu lembro do Harvest Moon do Playstation. Ele tinha esse esquema. Você jogava uns peixinhos lá dentro e eles iam produzindo. Você sabia quantos peixes tinha. Cara, só lixo tem nessa aqui. Melhor a gente nem... Perder muito tempo, não. 180. Acho que não vai dar muita coisa pra gente, né? Não vai adiantar ainda. 4,96. Depois a gente pega mais. Nós não temos como dar presentes. Estamos sem... Presentes pras nossas amadas. Vamos botar aqui... Aproveitar o embalo. Botar as coisas pra reciclar, né? Porque aqui a gente é do bem. A gente faz as coisas boas, ó. Só reciclar, né? Tem barril pra gente fazer... Algumas coisas ali? Vamos levar... A mora lá. Aproveitar os barris aqui. A gente já faz... Algumas coisas. E... Vamos ver. Vamos só dar aquela olhada... Vamos só dar aquela olhada... Na nossa caverna. Que é a que a gente pode fazer aí hoje. A gente já catou um pouco de madeira. Tentamos pescar, só catou coisa ruim, coisa que não presta. Vamos dar uma olhada aqui na nossa caverninha, ver se tem algumas frutas. Nada de fruta. Não adianta nem ficar perdendo tempo ali. Ok. Então, nossos animais estão bem cuidados. Estão tudo tranquilos. Olha só o que tá ali. O que nasceu. A hora que eu vi. Será que era só uma? Só uma que nasceu. Vamos já colocar ela ali. Cara, deu bastante essa, hein? Tinha dado tanta coisa assim nos outros. Só uma mesmo que nasceu. Bom. Isso é o que? Carvão, quartos e tocha. Tá ok, né? Isso aqui não. Vamos lá. Guarda isso. Aqui as nossas coisas aqui pra gente cata perdido na nossa fazenda. A gente já joga tudo aqui. Vamos vender aqui então. Essa batatinha que a gente acabou pegando. E finalizar então o dia de hoje. Vamos lá. Parece ser só a graninha da produção mesmo. Nada muito significativo. Vamos ver quanto que deu só da batata. Só as batatas e você deu 300 e pouco. Quase 400. 400 no caso. Hum. 3,800. Tá bom. Um dia que a gente só conseguiu pegar coisas dos animais. Tá sossegado. Bom. Beleza. Fechamos então mais um dia. Tranquilo. A gente ficou praticamente com a mesma quantia de dinheiro. A gente comprou mais semente. A gente fez. Aumentou a nossa plantação ali em 8 rigadores. 8 rigadores. Cada um são 8 plantas. Então. A gente já fez um 8 vezes 8. Aí ó. 64 né. 64 plantinhas. A gente colocou lá pra produzir. No caso 64 batatas. Então vai dar batata pra caramba. Se cada batata der 2 pelo menos. A gente já tira uma boa grana só ali. A gente gastou 4 mil né. Depois a gente vê quanto que vai dar. Só ali naquele cantinho. Bom. Então espero que vocês tenham gostado galera. Não se esqueça então de se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda. Dá aquele like. Ajuda o canal. Dá aquela favoritada de sempre. Se você gostou. Conversa com seus amigos. Comenta com os amigos. Comenta aqui. Deixa os seus comentários também. Fala com a gente. A gente sempre vai conversar. O pessoal também conversa entre si. E eu tento responder pra vocês também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom final de semana pra todos vocês. Uma ótima sexta. Sábado e domingo. E é isso aí. Falou galera. Até o próximo vídeo. Fui.